Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinicius Mayhofer no blog ViniciusM.com e hoje eu vou falar com vocês sobre a minha coleção de óculos de sol. Na verdade eu vou falar dos meus modelos favoritos, até porque se eu fosse mostrar tudo a gente ia passar o resto da vida aqui e não ia dar. A minha paixão por óculos de sol, na verdade, é bem recente, assim, eu diria que eu não sei, não mentira, meu óculos de sol que eu comprei em janeiro. De lá pra cá eu vim querendo aumentar, aumentar, aumentar. Óculos de sol é uma coisa que as pessoas relevam muito, assim, eu acho, na minha opinião, você sai com uma calça jeans, uma camisa, põe um óculos de sol tipo maneiro e você tá estiloso, entendeu? Você pode esconder sua olheira, que eu viro e mexo, eu faço, que às vezes não tem paciente pra você arrumar muito, né? Aí a gente vai, volta assim, tá pá. Então eu vou mostrar pra vocês, o primeiro modelo que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, da Gucci. Aí dá pra ver? Diz meu irmão que ele é de abelha, assim, tipo, olho de abelha, sabe? Mas eu acho ele bem bonito. A lente dele é assim, meio arredondada, marrom, assim, num tom meio cobre, sabe? E a perna dele tem esse detalhe super legal. Essa parte aqui da perna é fibra de carbono, é muito legal. E ele é tipo muito leve. É engraçado porque eu peguei um pouco de bode desse óculos, eu gosto muito dele, mas ultimamente eu tô meio enjoado. Eu não sei se ele não tá ornando muito bem com as coisas. O outro, tipo, esse aqui é meu xodó completamente. Eu amo de paixão esse óculos. E era assim, um óculos que eu queria muito, desejava profundamente. É esse daqui da Dior, é o Dior Abstract. Eu acho que vocês já devem ter visto ele no meu Instagram. Não só no meu, mas de vários fashionistas. Ele é de queridinho de todas as pessoas do mundo da moda. Ele é lindo. Ele tem essa lente espelhada, não é branca, ela é um tom de azul claro, mas é completamente maravilhoso. E a cor dele é nesse tom... Não é um tartaruga, né? É um bege com preto, assim. Parece mais um animal print do que um tartaruga. Ele é maravilhoso. E eu acho que esse modelo, assim, tanto com essa haste aqui em cima, com essa lente plana, assim, é muito futurístico, muito... Nossa, maravilhoso. Completamente apaixonado por esse óculos. Ele tem de várias cores, na verdade. Tem roxo, tem rosa, verde... Mas esse daqui, pra mim, foi amor à primeira vista. Tem esse daqui também, também da Dior. Olhando assim, de frente, ele parece um modelo mais clássico, né? Tipo, mais sério. Mas a lente dele é espelhada... Não foca. Aí, focou. Ela é prateada. Tá parecendo meio preto, né? E ele tem... A perna dele tem esse detalhe, tipo, super incrível, aqui do lado. Dá pra ver. A perna dele, ela é transparente, né? E são essas duas hastes que passam por fora. E ele vai achar super bem, assim. Óbvio, é uma composição assim, mais casual, né? E tal. Aquele outro da Dior, por exemplo, eu... Assim, um gás mais arrumados, mais tipo, que querem mais pra gente, né? Querem mais, né? Querem mais, né? Pra... Aí, bom. É um modelo simples, Wayfair, né? Wayfair Light Force. Ele é azul, assim, um azul, diria, bem metálico. Tá vendo? A lente dele não é espelhada, ele é gradê. A perna dele é normal. Esse é um modelo de óculos que eu gosto muito de usar na praia. Eu acho que ele é bem informal. E eu geralmente, quando eu vou muito pra praia, muito pra Búzios, eu gosto de ir com ele. Eu acho que vai bem com esse tipo de ocasião. Depende, depende muito do estilo também que você quer fazer, né? Esse outro modelo também é tipo o meu xodó. Eu ganhei ele, pra falar a verdade. E eu não tinha nenhum óculos preto. Quando eu ganhei ele, meu Deus do céu. Eu amo esse óbvio. É da Dior também, o Dior Composite. Esse modelo aqui também tem de várias cores. Esse daqui é o vinho. Ele é preto, tá vendo? Ele é preto e tem os detalhes do metal em um. Ele é bem fininho, a arrumação dele é muito leve, tá vendo? A arrumação dele é muito leve e ele vai bem com tudo. Ele não tem nada que esse óculos não fique bom. Eu amo ele. É um óculos, assim, eu diria que é um dos meus favoritos. Junto com o Abstract. Só que esse daqui eu uso muito mais também. Eu uso ele praticamente todo dia. Ai, maravilhoso. E por último, mais ou menos importante, esse aqui foi o primeiro óculos que eu comprei. Ele é da Ray-Ban. O Ray-Ban, eu acho que é Round. Não é que tá falando que é Light Force também. Mas eu tenho que ver depois o... modelo dele. É um modelo, assim, bem clássico, bem social, né? Eu diria, assim, mais... Enfim, ele é bem bonito também. Eu gosto dele. É bem simples, mas é um modelo que cai bem em muita gente. Ele é redondinho, tá vendo? Então, ele fica muito legal. Um diferencial desse óculos aqui, em comparação aos outros, a lente dele é polarizada. Então, tem uma diferença. Você pode procurar depois sobre lente polarizada, lente normal. A lente polarizada é muito bom, por exemplo, quem vai pra praia, quem vai pro mar, ela parece que diminui, assim, muito o reflexo do sol na água, aquele brilho que fica do sol na água. Não mexe nas cores e tal, no contraste das cores. É um negócio, assim, muito legal. E ela, além de ser polarizada, ela é de cristal também. Eu não sei se dá pra ouvir, mas ela faz um barulhinho, tá vendo? Eu até achava que tava com defeito, mas não tava. Ele é assim mesmo. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei alguns modelos só, que são dos meus favoritos. Não adiantava também mostrar, tipo, mil modelos, sendo que eu nunca uso, sendo que é, tipo, óculos que eu, sabe, que você enjoou, que, sei lá, pegou bode do óculos. Deixem seus comentários aqui embaixo, se vocês gostaram do vídeo, se vocês não gostaram do vídeo, deem joinha. Sigam o canal, se inscrevam aqui no canal. Até a próxima! E aí